Música Fala ai moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Emanuel, e vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar falando possíveis, não, não possíveis Algumas novidades que saíram sobre, que dão dicas de quem, senão vamos para outra propaganda No base que eu to falando esse vídeo a toa, eu vou me basear em algumas informações, algumas novidades que já saíram Que já foram confirmadas, beleza? Então fica ai até o final Então se eu já puder clicar no gostinho, no joinha, não esquece de deixar o seu like Só clica aqui embaixo no joinha, não custa nada, aí você me ajuda a trazer mais vídeos de pés pra vocês Porque é uma forma de vocês mostrarem que vocês querem ficar sempre mais atentos, bem mais informados Porque se esse vídeo estourar de gostei, eu vou trazer mais vídeos de informação de pés melhor O que quer dizer que vocês gostam de vídeos sobre pés 2018, então clica aqui no gostei, beleza? Se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui sempre que sair alguma informação sobre o pés Você vai vir primeiro aqui, sempre que sair alguma informação essencial você vai ficar sabendo Porque eu vou gravar na hora e já vou passar pra vocês, então é muito importante você se inscrever no canal E ativar o sininho, beleza galera? Se a gente tiver um pouco meio lesado, né? Porque eu acabei de acordar um pouco mais lesado do que o normal, tá? Então, eu vou falar aqui em três informações, que saiu três informações sobre quem será o... Quem pode ser o nome do Guarulhos de Propaganda, não citaram nomes, né? Mas saiu três informações que galera, vocês vão ver aqui E é claro que os fãs de Pro Evolution Soccer já começam a soltar algumas hipóteses E, mano, será que essas hipóteses vão ser verdade, véi? Quase fica acabado, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham Beleza, tem três informações sobre... que já foram definidas Sobre quem será o capa no PES 2018 Serão três jogadores na capa do PES 2018 Três jogadores, galera Dá pra pensar mais ou menos quem pode ser, né? Nesse PES 2017 teve uma galerinha aí, né? Uma boa parte, praticamente foi o time do Barcelona inteiro Que foi o garoto propaganda do PES 2018 Mas nesse ano serão três no PES 2018 E um dos jogadores será uma tremenda surpresa, velho E aí, mano? Vocês já conseguem imaginar já algumas pessoas que poderiam ser uma tremenda surpresa Aparecer na capinha do PES 2018? Eu já consigo, velho Então vai que alguém aí, né? Pule o muro Porque é uma coisa bem provável E esse jogador inusitado promete gerar mais mídia do que o CR7 Velho, então esse jogador é muito conhecido, cara É muito conhecido e aí vai ser uma tremenda surpresa E a galera já começou a soltar algumas hipóteses Beleza? Então, pode ser um livro, quem sabe, com o Coutinho e outros jogadores na capa E um lendário poderia ser o inusitado É, galera, porque o PES, o Pro Evolution só que tem contrato de parceria com o Liverpool Então quem sabe, né? Pode ser, já foi o Barcelona E dessa vez poderia ser o Barcelona com lendários na capa Entre eles poderiam ser o inusitado Ronaldo Fenômeno O Ronaldinho Gaúcho Ou até o Rivaldo, o Puyol Esses jogadores que estão aí como legendes no PES 2018 E a terceira hipótese Mais ou menos, né, cara Porque é quase complicado de ser isso Uma capa com dois lendários E esse inusitado seria o Maradona Vocês acham que isso poderia ser verdade? O Maradona como garoto propaganda do PES 2018, velho Eu acho muito complicado E a melhor delas O Borussia Dortmund com o Reus na capa Sendo o jogador inusitado E, mano, geraria muita mídia Pois foi o capa do PES 2017 E por que não? Quem não sabe, o Pro Evolution Soccer Já tem um contrato de parceria com o Borussia Dortmund Então, por que não ter o Reus pulando o muro Assim como o Messi já fez, né, velho Porque o Messi era o garoto propaganda do PES 2016 Aí o Pro Evolution Soccer A gente tem uma parceria com o Barcelona Aparecendo na capa do PES 2017 Por que não ter Marco Reus Aparecendo na capa do PES 2018? Por quê? Porque rolam rumores De que ele não será o garoto do PES 2018 Não será o contrato renovado E provavelmente o rumor forte É que será o Cristiano Ronaldo Então, por que não fazer que nem o Messi fez E jogar pela concorrente, praticamente Ir lá e... Ir aqui o FIFA Não renovaram o contrato de garoto propaganda Ir lá e passar pro concorrente Pro Evolution Soccer Ser o Messi, ser o Neymar Ser os jogadores do Barcelona É complicado Porque dois anos seguidos É um negócio que é quase difícil de ver, né, mano? Então, quem sabe Reus, Maradona Dessas quatro hipóteses Dessas quatro hipóteses meio malucas Que saíram Quem vocês acham? Qual você acha que é a mais... Vamos dizer A mais... Que tem mais chance de acontecer, velho? A mais provável de ser verdade no PES 2018 Deixa aqui nos comentários Que... Vamos estar fazendo... Essa conversa Na minha opinião seria do Marco Reus Porque faz muito... Mano, faz muito sentido O Pro Evolution Soccer Que tem parceria com o Borussia Dortmund E se já que seria inusitado Por que não um jogador que já era da capa do FIFA 17? Exatamente, mano Isso é a minha opinião Eu quero que você deixe a sua aqui nos comentários Vamos fazer essa interação aqui, mano Muito bacana E também deixa o seu gostei Se você não deixou até agora Deixa o like E também se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui É claro Até a próxima E... F*** Clap, clap, pita Inna de east, inna de south And you know se we no run up we mouta Inna fit de west, inna fit de north We no play like we dava When it come to Steinman You know you can't test This is How are you numenie me no cater When me come a dance And deliver it them sweeter Clap your hand and stamp your feet Clap, 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 clap